Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Su, do canal Bela Rosa Su. Vou mostrar rapidinho pra vocês os vazinhos que eu vou fazer lembrancinhas para os dias das mães. E quero começar com essa frase maravilhosa. Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Tudo que Ele faz é perfeito. Então, essa fica uma bela meditação, né? Para o nosso dia das mães. E quero aproveitar a oportunidade e parabenizar todas as mamães que assistem os nossos vídeos e as mamães do mundo inteiro, né? Olha só, gente, que gracinha que estão essas suculentas. Elas são meio novas aqui comigo. Está ainda com aquele cuidado de adaptação. Olha essa agavoide. Como que está perfeita. Aqui é a Black Plincy. Aqui tem outra agavoide estrela, né? E eu comprei esses vasos. Olha que lindos. Eu quero fazer lembranças para o dia das mães. Uma taça. Aqui umas xícaras. Olha só que linda. Com flamingo. Olha só que perfeição. Daí esse vasinho aqui já com suporte. Eu vou plantar algumas suculentinhas e cactos neles. E depois eu mostro para vocês como que ficou, tá bom? E como eu havia prometido, né? Aqui estou eu de volta. Gente, que surpresa com esse vasinho. Vocês viram, né? Que ele era assim. Depois que eu coloquei a agavoide, eu borrifei um pouquinho de água para tirar as terrinhas que estavam no meio dela. E a pintura começou a pipocar. E foi pipocando e eu tive que retirar toda a tinta. Daí ficou sendo um vasinho prateado. Então, esse daqui antes, olha só. Só peguei com o dedo molhado aqui, olha. Já marcou. Então, ele sai toda a tinta. Antes de eu plantar nele, já vou lavar ele. E a taça ficou assim. Coloquei a suculenta pendente. Eu achei muito graciosa. Olha só. Para colocar em cima da mesa, na varanda, né? E olha só. Essa xícara com o flamingo. Coloquei uma suculentinha pendente. E a orelha de chureque. E essa outra aqui, coloquei... Esqueci agora o nome desse cacto, né? Mais uma pendente, que ainda é pequena. E achei muito graciosa também. E olha só essa daqui, que linda que ficou. Deixa eu colocar ela aqui para vocês verem. Olha só que linda para pôr em cima da mesa. Essa é a rote, a rabinha de tatu, né? Ficou muito linda. Eu achei perfeita. E vocês gostaram dos meus vasinhos? Me contem aí, se vocês gostaram. Deixe o seu joinha. E um feliz dia das mães a todos vocês. A todas as mães, né? Porque tem muitos que não são mamães. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.